Fala aí meus amigos, sou Flávio do Itavares, o canal que se faz que não paga. Vou dar uma dica muito legal para vocês, baratinha, você pode estar decorando sua casa por menos de 20 reais, dependendo do modelo que você for achar, você acha por 15, acha por 20, acha por 12, tá bom? É papel de parede com adesivo, acredito que todo mundo já conhece, então a aplicação é muito fácil, tá? A gente aqui vai fazer o seguinte, a gente vai dar só uma prioridadezinha à mesa, a gente vai fazer como se fosse um acabamentozinho para a mesa, mas a gente poderia decorar a parede toda, então fica ao critério de cada um. O mais importante é você estar sabendo como é que você vai aplicar esse papel de parede, que não tem dificuldade, tá bom? É um papel autocolante, você vai tirar essa parte branca, você pode usar em cima, essa tinta é uma tinta PVA, uma tinta nova, então ela não tem poeira, você pode ver que ela não está descascando, então vai ser fácil a aplicação. Se for uma tinta, né, de piso como essa cisa nossa aqui, essa parte aqui, ó, essa parte é uma tinta de piso, né, pode ser uma tinta óleo, uma tinta Alatex, não tem problema, tá bom? O mais importante é você estar colocando de um jeito que ele não venha ficar torto, tá? E você está usando o apoio do paninho, né, para você não deixar aqui de boio, tá? Então a gente vai fazer aqui, vou fazer um pedaço, e depois no final do vídeo aí vocês vão ter a noção de tudo, tá? Mas a princípio é só isso aqui, ó. Você vai, esse acabamento retina, colocar lá em cima, porque o recorte fica embaixo, então fica muito melhor. Descola, ó, coloca alinhado, né, a parte aqui da parte de trás, para quando você puxar ficar certinho. Ó, dividi meio a meio, marquei uma linha, centralizei. Ó. Ok? Vou pegar até, pode pegar para a minha mão, pera aí. Ó, segurei ele aqui, a parte branca, fácil, vou vir aqui no pano, ó. Muito tranquilo, tá? Pode fazer com calma, que não vai dar bolha não. Ó, encosta, já vem, ó. Se der uma coladinha, pode dar uma puxadinha, ó. Sempre de cima para baixo. Ó, isso aqui, você pode usar até para fazer em geladeira, só que é outra técnica, né, que você vai ter que colocar detergente, dá para você movimentar, né, na parede é um pouquinho mais complexo, porque você não tem mobilidade, né, assim, se der uma bolha, você tem que descolar. Ó. Certo? Agora a gente vai tirar isso tudo e lentamente, né, com calma, vai fazendo. Ok? É isso aí, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar aí, mas é só isso, fica na paz aí, daqui a pouco eu volto. Meus amigos, ó, colei a primeira parte, tranquilo, sem bolha, gostei para você como é que faz, é importantíssimo, tá? Colei, Flávio, como é que eu faço? A emenda tem que ter muito cuidado, tá? Então aqui, ó, isso aqui vem muito detalhado, como você tem que fazer, tá? Você tem a opção de cortar em cima para alinhar, e você tem a opção de cortar na lateral, tá bom? Mas não vai precisar cortar na lateral porque está encaixando muito certinho, tá? Então agora para que você tenha noção, a gente vai fazer o lado de lá, mas tá vendo, ó, ele vem com a marcação certinha, né, ó, ele vai ficar, ó, bem escondido, ó, todo o desenho, um encaixando no outro, para que você, esse aqui, ó, tá vendo, ó, folhinha, vai encaixando, vai encaixando, e vai ficar legal. Você não vai ver a emenda, né, depois que eu colar. Estou te mostrando isso por quê? Porque na hora que vocês colocarem, preste atenção nesse detalhezinho aqui atrás, tá? Tem toda a metragem que sobrou, tem toda a numeração, né, se você quiser, né, cavar mais, colocar mais para cá também é impossível, entendeu? Se você quiser aproveitar mais, se você quiser botar mais na ponta, mas nunca deixe a linhazinha branca, senão fica feio, né? Então vamos fazer aqui a segunda parte, mesmo processo que eu fiz aqui, e daqui a pouco eu volto. Olha, se você quiser, é assim. Olha, gente, como é que está ficando legal. Não tem bolha, não tem amassado. Puxou aqui, ó, estou só com a mãozinha só. Colei lá em cima aqui, ó, ó. Certinho, depois que você pegar a guia lá em cima, tranquilo, puxou, ó. Ele já encaixa certinho no desenho. Então, pode fazer sem medo, tá? Não desanima, com muita tranquilidade. Calma, nós não somos profissionais, né? E a gente está fazendo. E vou te falar mais uma coisa. Isso aqui a gente nem viu vídeo no YouTube. E a gente está fazendo, está ficando muito bom, tá? Finalzinho, a gente vai postar algumas fotos aí de alguns locais que nós vimos, juntamente com o nosso, tá? Espero que vocês gostem. Compartilhem o nosso vídeo. Não se esqueçam de inscrever o nosso canal, isso é muito importante, tá? Divulga com amigos, para que o nosso canal cresça. E a gente, cada dia, eu coloco mais vídeo para vocês. Valeu, já volto. Meus amigos, terminei. Levei 25 minutinhos. Muito barato. Comprei dois bolos, né? Saiu por 20 reais. 20 reais cada um, tá? Desse modelo. Mas tem diversos modelos. Então, você que vai escolher a cor. Espero que vocês gostem, ó. Muito legal, ó. Aqui, ó. A gente fez como esse acabamento para a mesa, tá, gente? Então, se você quiser fazer na parede toda, dá para fazer também, tá? Mas muito legal. Tem diversas cores. E fica aí uma dica para você estar decorando a casa de vocês. Bonito, duro, entendeu? Pô, tem uns que são os hidráulicos. Você pode lavar, pode passar pano. Muito legal, tá bom? A gente faz o que não paga. Compartilha o nosso canal, divulga aí, dá essa força que a gente precisa de vocês, tá? Vamos lá. Um abraço a todos. Valeu!